Fala aí pessoal, nesse vídeo você vai ver o processo de produção desse Venom e mais algumas dicas de pintura, então, bora começar! Bom pessoal, então nessa pintura aí do Venom, boa parte do impacto visual aí, tá na anatomia do braço, que é o principal detalhe que aparece ali E a expressão do personagem que já é relativamente impactante pelos dentes ali e tal Por que eu tô comentando isso? Porque é uma cena relativamente simples, não tem nada de muito complexo, né? Eu tô fazendo ilustrações mais rápidas pra produzir mais, né? Pra eu poder fazer mais vídeos aqui pro canal Então não tô colocando cenários, nem nada muito complexo, tô tentando criar o máximo de impacto possível com o mínimo de elementos possível Então o impacto visual dessa cena aí tá principalmente na qualidade da anatomia do braço, ali, que é os principais elementos E na iluminação da cena Pra você conhecer a anatomia, a melhor forma é estudar a anatomia Não tem jeito, não tem outro caminho, não tem atalho pra isso Porque a anatomia humana é uma questão de praticamente decoreba, né? Você tem que decorar os músculos primeiro, conhecer os músculos principais, olhar uma pessoa musculosa e saber quais músculos são responsáveis pelos volumes que você tá vendo ali Pra que você não veja um monte de pelotas ali e entenda por que tem aqueles volumes ali Então você tem que conhecer os músculos principais, o músculo do ombro, os músculos do braço, músculos do antebraço, né? Bíceps, tríceps, braquial, os músculos principais ali do antebraço Bráquio radial ali, os flexores e extensores e assim por diante Eu tô produzindo um curso de anatomia, né? O pessoal já pediu E eu já pretendia fazer mesmo um curso de anatomia, vou usar modelos 3D, né? Pra que vocês tenham bastante referência e que se torne fácil entender e memorizar os principais músculos do corpo Eu vou fazer um curso bem voltado pra artistas mesmo, não vou ficar usando nomes de músculos Eu nunca me preocupei em decorar todos os nomes dos músculos, só os principais ali Eu acho que não faz diferença, o que importa é você saber o aspecto visual do músculo Esse é o mais importante Na hora de desenhar você não vai ficar lembrando nomes ali A menos que você queira impressionar outras pessoas Mostrando que você sabe o nome de todos os músculos do corpo Pra nós desenhistas não tem tanta utilidade assim É uma questão de gosto pessoal, né? Se você tem interesse em fazer esse curso, aguarde e acompanhe o canal Que em breve eu vou dar mais informações Sobre esse novo curso aí de anatomia Por enquanto o meu foco principal é o curso de luz e sombra que eu lancei Porque essa pintura aí, sem esse efeito de iluminação Com certeza não ia ter um impacto tão grande quanto tá tendo aí Eu fiz uma escolha do material pro Venom Um material que gera bastante reflexo, tem bastante gloss, né? Ele é preto, então ele precisa ter bastante reflexo pra ele aparecer detalhes Se eu colocar um material preto com pouco reflexo Ele praticamente não aparece detalhes Então eu posicionei as luzes normalmente Fiz uma luz principal vindo de frente Uma outra luz amarela, né? Um pouco mais quente vindo da esquerda E mais uma luz vindo de trás ali também com um tom meio azulado Nesse caso aí o próprio ambiente já tem um toque mais frio, né? Azul Tirando aquela luz amarela ali que é a luz mais quente da cena Só pra dar um... Quebrar um pouquinho, né? Esse tom azulado ali Então como eu já vim falando nos outros vídeos, né? A composição da iluminação de cenas Que tem um acabamento um pouco mais realista É muito importante O que dá o toque realista na cena É você aplicar a luz e sombra As texturas, né? Os materiais corretamente De acordo com a física real da luz Pra você fazer isso Você precisa escolher iluminações Que um fotógrafo usaria Que um diretor de filme usaria, né? Você precisa aplicar a luz Como se o personagem estivesse ali mesmo Naquele lugar E alguém tivesse acendido ali Aquelas luzes pra iluminar aquela cena Então nos últimos vídeos aí que eu estive postando Vocês vejam Quão grande que é a importância da iluminação Todas essas cenas aí são relativamente simples Tanto a do Hulk que eu fiz Do Thanos e tal São cenas sempre simples, né? Poucos elementos na cena Só um personagem ali parado Com fundo abstrato ali Não tem nada de fundo Nada complexo, né? No fundo da cena Mas elas geram um impacto legal Elas ficam com uma estética legal Porque elas tem uma boa composição de iluminação Então se o teu objetivo é fazer esse estilo de ilustração Esse estilo de imagem que você está vendo aí no vídeo É muito importante estudar luz e sombra Então como eu falei Se você quiser Ter uma ajuda pra fazer esse estudo Tem o meu curso Na descrição do vídeo tem o meu site Onde eu explico todos esses assuntos aí Que eu comentei aqui no vídeo Luz e sombra, materiais Reflexos, valores Como representar a iluminação com valores Mas se você não puder fazer o curso Tente entender o máximo possível O funcionamento da luz Tente entender como que os reflexos funcionam E na hora de pintar procure fazer composições Escolher as melhores luzes pra colocar na tua ilustração Uma mesma ilustração pode ser iluminada de várias formas Mas eu podia pegar esse mesmo desenho e colocar vários outros tipos de luzes E muitos deles poderiam ficar bons também Não é só essa luz aí que eu escolhi que ficaria bom Mas você tem que escolher uma Então eu escolhi essa daí Achei que ficou legal Encaixou bacana As sombras projetadas ali dos dentes na língua São com relação ao posicionamento da luz Se eu tivesse posicionado as luzes em ângulos diferentes Talvez o efeito da sombra projetada seria outro Então é muito importante você entender Como que a luz funciona Pra você saber como projetar a sombra O formato da luz também é bem importante Dependendo do formato da luz A sombra projetada não fica definida Daquele jeito que os dentes estão ali Projetando sombra na língua Então são muitos detalhes que você precisa saber na hora de sombrear Pra não cometer erros Cada errinho que você comete Vai tirar uma pequena porcentagem do realismo da cena Então se você comete vários erros de luz e sombra O realismo vai indo embora Vai ficando cada vez menos realista a cena E infelizmente você acaba perdendo o objetivo que você tinha Talvez fazer um efeito mais real Por causa dessa série de errinhos ali Que são detalhes que fazem toda a diferença No meu curso eu explico luzes por formatos Então fica bem fácil de entender As respectivas tipos de sombra de cada luz Então só de você ver ali já fica bem mais fácil Aí eu mostro exemplos de fotos Tem um grupo no Facebook Quando eu coloco mais vídeos Explicando e dando exemplos Com fotos Fica bem mais fácil entender Esses diferentes tipos de luz Então pra saber mais do meu curso É só clicar aí na descrição do vídeo www.viveledesenho.com E acessar pra saber mais Beleza? Então bacana pintar dessa forma Que você tem controle do resultado final Você viu uma iluminação bacana no filme Por exemplo Você vai lá Pausa Vê o tipo da luz que está ali Por que aquilo ficou legal Como está o ambiente Quais são as fontes de luz Você vê o ângulo que as luzes estão posicionadas Quais ângulos que a luz está iluminando E a partir daí você aplica No teu próprio desenho Então é bem simples Desde que você entenda bem O funcionamento da luz Bom, então era isso Que eu queria passar pra vocês Nesse vídeo Dois assuntos Muito importantes Que vocês precisam estudar Se quiserem fazer ilustrações De personagens É a anatomia E luz e sombra São dois assuntos indispensáveis Pra vários estilos Mesmo que você for fazer mangá E até determinados tipos de cartoon É bom você ter um conhecimento de anatomia Pra você saber como estilizar a anatomia Se você ainda não estudou isso aí Tá na hora de começar a estudar Então Crie vergonha nessa cara E vai estudar, rapaz Muito bem Pra quem quiser saber mais Do meu curso de luz e sombra É só clicar na descrição do vídeo Tem o meu site Viva de desenho.com E no meu site também tem um curso de desenho grátis Os princípios básicos de desenho Em breve eu vou lançar um curso de anatomia Se você tem interesse Fique ligado aí no canal Se inscreva lá no meu site Eu vou avisar por lá também Tem a minha lista de e-mails E se você gostou do vídeo Deixa aquele like Compartilhe com os amiguinhos Vamos fazer uma campanha de divulgação Vamos espalhar o meu canal pro mundo inteiro Bater aí 20 trilhões de inscritos Todo mundo vai ficar feliz E precisando de materiais de desenho e pintura Artística.com.br Entregue em todo o Brasil Com certeza você vai encontrar o que você precisa lá 5% de desconto à vista E 5 vezes no cartão Então, dê uma olhada lá Que com certeza você vai encontrar o que você precisa No mais, valeu pessoal Aquele abraço Bons estudos E eu fui Tchau, tchau.